Nós estamos começando mais um podcast aqui na CBN, vamos falar do setor industrial e de uma vertente muito, mas muito importante para o segmento como um todo, é sobre energia. A energia é um insumo vital para o desenvolvimento da indústria, não é verdade? As empresas precisam não apenas para a geração, uma geração que atenda essa demanda do setor, como também essa energia, que ela chegue de maneira constante, confiável nas linhas de produção, isso é fundamental. Nos fóruns regionais da indústria, realizados neste ano pela FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, empresários e lideranças de todo o Estado apontaram que a questão energética está entre as três principais e os três principais desafios do setor industrial na atualidade, isso ao lado de infraestrutura e da empregabilidade. Olha como é importante a gente falar sobre esse tema. Já em oficinas temáticas, realizadas na sequência para aprofundar os debates sobre o assunto, os empresários deixaram claro, muito claro, que a qualidade e a confiabilidade no fornecimento de energia, além da necessidade de investimentos nessa área, são as maiores necessidades aqui no Paraná. Além disso, diante dos desafios climáticos, da tendência de descarbonização das cadeias produtivas, novas tecnologias vêm sendo pesquisadas e desenvolvidas também, isso em todo o mundo, para proporcionar uma geração de energia cada vez mais limpa e sustentável. Atenta a essa realidade, a FIEP vem buscando articulação com o governo do Estado, com a própria Copel, para mapear toda essa questão, todo esse panorama energético do Paraná e incentivar, assim, um planejamento nessa área a longo prazo, que atenda as necessidades do setor produtivo e da sociedade paranaense como um todo. Isso também é outro ponto muito importante. Para debater esse cenário, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o presidente do sistema FIEP, Edson Vasconcelos, a quem eu já agradeço aqui a presença, e também o superintendente geral de energia do Estado do Paraná, o Cássio Santana, também meu agradecimento, Cássio, sejam todos muito bem-vindos e eu agradeço mais uma vez a presença. Começando com o presidente Edson Vasconcelos, presidente, bom, gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais sobre essas dificuldades que nós rapidamente citamos por aqui e também as preocupações da indústria paranaense em relação à energia e ao, perdão, e ao fornecimento atualmente. Como é que isso impacta já a indústria e como pode até impactar no futuro? Bom, bom dia, bom dia Cássio, bom dia. Nós temos uma clareza tão grande que o Paraná foi um dos estados que cresceu a um nível maior do que o da China nos últimos anos, que não só nos traz uma dificuldade de perceber como lidar com esse crescimento, inclusive os investimentos da própria companhia para acompanhar esse crescimento, mas também uma evolução muito grande na forma de entender as novas indústrias, a automação, a necessidade de ter qualidade e não só a disponibilidade de energia e também nós estamos percebendo um novo mundo, né Cássio? Um mundo sustentável, que o Paraná é um berço hoje de se falar em energia renovável, mas também um mundo que procura relocar suas cadeias de produção buscando cadeias de energias sustentáveis. Então é um mapa interessante, mas desafiador. Então a busca pela soma de esforços, da soma de capacidade de resolver os problemas também a médio e longo prazo é a grande busca da federação agora. O Cássio vem aqui representando o governo porque é uma pauta importante para o governo também. Aliás, como isso vem sendo tratado e quais as áreas, Cássio, que a Secretaria de Planejamento tem adotado? Como é que vem sendo essa estratégia para atender toda essa demanda da indústria? Bom dia, Joyce. Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes e quem está acompanhando a gente. Bom, sem dúvida nenhuma, né? Energia e alimento são duas categorias que estão na base da economia global e, obviamente, da economia aqui do Paraná. O Paraná é privilegiado nessas duas economias, né? O Paraná, do ponto de vista estadual, é o líder em produção de energia renovável no Brasil. E também é o líder em produção de alimentos por metro quadrado. O nosso governador costuma dizer que o Paraná é o supermercado do mundo. Bom, então isso muito preocupa, é um tema extremamente caro para o governo do estado porque impacta diretamente no crescimento potencial do estado. O que o governo tem feito? Pós-privatização da Coppel, a gente entende que a política energética do estado precisa ser tocada pelo estado. Antes, a Coppel era um organismo, um instrumento do governo, controlado pelo governo. Era uma companhia de economia mista, mas controlado pelo governo. E a Coppel tinha essa responsabilidade de projetar as políticas públicas e projetar o planejamento energético do estado. Então, por isso, a criação, nesse momento da superintendência, justamente para abrir esse diálogo com a sociedade, com a indústria, com as próprias companhias de energia. A Coppel agora é uma das companhias de energia que prestam serviço aqui no estado do Paraná, é a principal. Então, essa iniciativa vem ao encontro justamente de escutar os consumidores, escutar os clientes, entender onde é que está disposta a infraestrutura do estado, no estado, a infraestrutura de energia no estado. E como é que isso precisa ser desenvolvido para acompanhar o crescimento que o estado precisa. Nossa missão lá é garantir a energia para que o Paraná continue crescendo. E como isso é importante, tanto que por lado da FIEP, até mesmo em parceria com o governo, com a Coppel, houve a formulação, não é presidente, do mapa energético do estado. Esse é um projeto que a FIEP vem liderando mesmo. Como é que também surgiu, não só essa ideia, mas o atual momento do mapa energético. Isso vai propiciar informação dada para um planejamento mais consistente nesse sentido? Com certeza. E nós entendemos que o mapa também não é estático. As mudanças são tão dinâmicas e nós percebemos, inclusive nessa nova reconfiguração mundial, o Paraná se transforma, como o Brasil, em oportunidades de mudança de cadeias de produção que procuram matrizes energéticas sustentáveis. E por que o Paraná não também perceber essa oportunidade? Então, é um desafio enorme olhar o passado e tentar resolver rapidamente os problemas que nós temos de abastecimento e de qualidade de energia, baseado no nosso próprio crescimento, na nossa própria matriz existente, mas também olhar as oportunidades do futuro. Então, esse mapeamento é olhar o que nós temos, olhar o nosso futuro e conseguir convergir junto com o estado e junto com a companhia o melhor uso do recurso naquilo que nós precisamos fazer de investimentos para que não haja, inclusive, equívocos nos investimentos. Essa questão do equívoco também é algo importante, não é, presidente? E também, superintendente, porque essas informações vão se somando e é importante corrigir essas rotas também, esse planejamento. Como, inclusive, vem sendo por parte do governo, superintendente, esse esforço entre o próprio governo, a Coppel, o senhor comentou um pouquinho mais, mas essa relação institucional também com a FIEP. Como é que vocês vêm trabalhando juntos? Bom, nesse mapeamento, que lá dentro do governo a gente chama de Atlas Energético para o estado do Paraná, a gente enxerga que cada ente tem o seu papel muito bem definido. Então, a Coppel, nesse estudo, ela oferece onde estão dispostas as infraestruturas de geração, de transmissão, de distribuição. Então, a gente consegue entender onde é que estão os gargalos. A FIEP está fazendo uma pesquisa ampla com seus associados, mais de 2.500, para entender como é que vai funcionar o plano de investimento e o crescimento da indústria nos próximos 10 anos. E, de parte do governo, a gente tem mapeado quais são as políticas públicas que estão presentes, hoje, já no governo do estado do Paraná, e as que não estão. Então, uma forma rápida de a gente evoluir e conseguir trazer ganhos rápidos, obviamente, é desenvolvendo políticas públicas, mas, muitas vezes, copiando políticas públicas que são já testadas e aprovadas em outros estados e em outros países. Então, eu diria que é um encontro bastante feliz e com uma convergência para o desenvolvimento do estado através da energia. Neste momento da indústria, nosso tema é energia e nós estamos recebendo o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, e também o Cássio Santana, que é superintendente-geral de energia do estado do Paraná. Ele também está aqui contribuindo nesse nosso bate-papo. Presidente, nós estamos aqui descrevendo esse cenário, levando essa realidade para os nossos ouvintes, mas qual é o peso hoje da energia nas planilhas de custo das indústrias e das empresas? E, por parte das empresas, também está existindo um investimento para gerar a própria energia? Como é que vem sendo esse cenário, presidente? Olha, Joyce, dependendo da indústria de transformação, a energia é um dos componentes de maior peso dentro do seu custo. E a autogeração de energia é, sim, uma saída, é uma grande evolução, inclusive, como o próprio investimento. Muitas vezes, na empresa, a máquina ou o CAPEX de produção dá menos retorno do que a própria matriz energética que abastece, se ele fizer o investimento na matriz energética. Então, esse mapa é um mapa rico de informações, sistêmico, como nós dizemos. Acreditamos que trazer a própria produção de energia é um dos grandes pilares de sucesso hoje de uma empresa, de uma indústria de transformação. E a federação também incentiva e traz alguns pontos de soluções para os empresários que precisam informações, o que precisam entender um pouquinho mais sobre fazer autogeração. E, Cássio, tem condições e como o Estado também coloca a questão de condição de incentivar essa geração distribuída? São políticas públicas, a gente vem falando disso, mas até mesmo financiamento, instrumentos de financiamento, isso também está no radar? Sem dúvida, Joyce. E o governo já tem um plano em execução bastante exitoso. Então, tem um programa que se chama Renova Paraná, que ele é voltado para os produtores rurais, é um extrato super importante da nossa economia. Ele tem três anos, em agosto agora ele fez três anos esse programa, e ele consiste em linhas de crédito subsidiadas pelo Banco do Agricultor do Paraná e pela Fomento Paraná, para que o próprio agricultor possa ser um autogerador de energia. Então, ele produz a própria energia e aí pode evoluir na sua cadeia de produção, pode evoluir na sua cadeia de fornecimento e alguns números importantes. Então, são 35 mil, um pouco mais de 35 mil produtores que já produzem a sua energia, já são mais de 4 bilhões e 200 milhões de reais que já foram investidos nesse programa. E se a gente fizer um paralelo desses últimos três anos contra o período anterior, a gente já cresceu sete vezes o número de produtores que produzem a própria energia. Então, esse é um exemplo prático de como é que o Estado pode ser indutor de desenvolvimento, e por óbvio, a gente tem estudado como é que pode fazer isso para outras cadeias. E para finalizarmos, presidente, vamos falar então um pouquinho de futuro. A gente gosta também dessas projeções. Existe cada vez mais uma expectativa de que as indústrias, o setor produtivo como um todo, passem pelos processos de descarbonização, aí gente já falando de sustentabilidade, reduzindo esses impactos aí para o meio ambiente, as mudanças climáticas. Como é que o sistema FIEP aí também, eu passo essa pergunta daqui a pouco para o Cássio, para falar por parte do governo, tem encarado esse desafio. Como é que vem sendo também esse olhar, presidente? Bom, a descarbonização não é só a responsabilidade social da empresa, mas também é uma questão de mercado. A empresa que não tiver classe, uma empresa de classe mundial que busca mercado fora do país, ela precisa estar conectada 100% quando se fala de sustentabilidade. E a federação, esse ano, está desenhando um belo projeto chamado Jornada da Descarbonização. Inclusive, tivemos já um encontro com o governo, acreditamos que nós vamos somar muitas forças. Podemos nos encaixar num grande projeto que o governo tem aí de descarbonização de todos os setores. E a federação pode ajudar no item indústria. E nós entendemos que é não só a capacidade de nós percebermos as vantagens que o Paraná já tem. Porque quando nós falamos de descarbonização, as nossas cadeiras são muito mais fáceis de serem tratadas. Mas também é um nivelamento que nós precisamos levar ao industrial. Ele precisa entender o que é, de que forma que funciona, desmistificar a descarbonização. Ela não é tão difícil como imagino. E a gente tem que ter isso na prateleira das empresas, como qualquer outro item de sobrevivência. Cássio, e por parte do governo, essa descarbonização é um desafio também. Assunto do momento, aliás. Sem dúvida, é um desafio. Mas a gente tem ali uma visão de que isso não pode ser uma moda. A gente tem que aproveitar, de fato, as competências que o Estado já tem. Então, por exemplo, nós somos um Estado que tem uma boa parte da sua economia gerida pelo agro. O agro gera uma série de resíduos que podem ser utilizados nesse momento de descarbonização. Então, o que se escuta bastante no mercado, por exemplo, da energia do futuro? Hidrogênio, biocombustíveis, biogás. Então, o Estado do Paraná é um canteiro extremamente fértil para a gente aproveitar. Um mercado interno, por exemplo, de fertilizantes para aproveitar uma rota de hidrogênio. Muito se fala do hidrogênio renovável, verde, como é que vai exportar? A gente tem uma tese muito bem definida para isso, que casa com as questões ISG e de descarbonização, de aproveitar já essas competências estaduais para melhorar, obviamente, toda a rota de energia do Estado e descarbonização. Foi muito bom falar de energia nesse momento da indústria, algo que é pilar, é fundamental para o agora e para o futuro. Presidente, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, Joyce. Obrigado, Cássio, pela presença. Também reforço o meu agradecimento, Cássio. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigado, presidente. E neste momento, então, da indústria, nós falamos de energia. Eu conversei por aqui com o presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos, com o Superintendente-Geral de Energia do Estado do Paraná, o Cássio Santana, foram os nossos convidados. Esse nosso bate-papo importante sobre economia e sobre indústria, nós vamos disponibilizar também no nosso site, nas plataformas digitais, você vai acompanhar nas redes sociais e, além disso, em 95.1 FM e sempre na programação, temas importantes a respeito da indústria e da economia paranaense. Até a próxima.